Essa casa abandonada, pessoal, tem uma história incrível. Está abandonada aí, aproximadamente, por volta de uns 20 anos, que ninguém mora aí. Dono vinha, dava uma olhada e não fazia mais nada. E aí, por volta de um ano atrás, mais ou menos aí, seis meses, a pessoa invadiu, arrombou e veio morar aí na casa. Fez um gato na luz, puxou o fio direto lá no poste. E aí, estava morando aí, só que muitos rolos que o cara tinha aí, acabaram chamando a polícia, a polícia veio, o cara deveria ter alguns rolos pendente, alguma coisa desse tipo, o cara foi preso. E aí, logo em seguida, foi solto. E a casa continua abandonada. Então, está esse dilema. Um lugar que chama a criminalidade aí, pessoas vêm para cá passar a noite. Essas informações que eu consegui aí, com pessoas que moram aqui perto. Está aberto aí, ó, telhado. Então, desse jeito que esse cara estava morando aí na casa. Então, deu problemas aí com os vizinhos. O cara tinha cavalo, botava pastar aí na calçada dos outros, não limpava a sujeira que o cavalo deixava. E aí, por diante. Então, olha só o estado que ficou a casa. Então, ele tinha invadido mesmo, né? E para você ver, nem mesmo o dono não tem interesse mais na casa. Olha aí o que ficou no chão. Alto-falante, tesoura, resistência de chuveiro. Tem ali uma canequinha ali, ó, uma latinha com prego. Bota álcool, esquenta comida, faz até comida ali dentro. Carcaça aí de uma cafeteira. Ficou o sofá, uma mesa, armário. Aqui, ó, aquelas mesinhas de centro. E olha só a esculhambação aqui nessa peça. O cara aparece aqui acatando o lixo e trazendo pra cá. Olha aí. Tem até uma pilha de fio ali, ó. Queimava coisa aí dentro, ó. Olha só o estado que ficou a peça. Então, é complicado, pessoal. As pessoas não têm onde morar. Acabam invadindo casas abandonadas e deixam assim. Aqui, ó. Olha só. Terreno nos fundos da casa. Depois eu vou ali e vou mostrar pra vocês. Não tem moradores aí na volta. Você tá até ouvindo. Vozes aí de... Pessoas aí na volta. Cabos aí de... Áudio e vídeo. Aqui, ó. O cadeado ainda tá ali. Ó. Você vê direitinho que foi arrombado. Ali é a porta dos fundos, ó. Arrancada com as dobradiças e tudo, ó. Ainda ficou lixo aí do cara, ó. Cama, colchão. Esse estampão aí na janela foi o cara que invadiu, ó. Que ele colocou aí. E aí... Aqui, ó. O estado aí do banheiro. Tampão na janela do banheiro. E aqui o quarto, ó. Gaveta cheia de... Bastante coisas aí dentro, ó. Roupas aí no chão. Aqui, ó. Uma caixa com... CD, DVD. Ali, ó. Caixinhas de som. E aqui ele improvisou, ó. Pano também na janela. Então é isso aí, pessoal. Mais uma casa abandonada. Ficou... Nesse estado aí. Caindo, desmoronando. Pessoas invadindo, morando. Causando problemas aí para os vizinhos. Bastante lixo aí, ó. Então imagina aí para o cara invadir e ficar morando seis meses e o dono nem aparecer. Nem para vir tirar quem invadiu. Aqui, ó. Certo cavalo que o cara tinha ficava aí, ó. Cadeira. Cadeira. Terreno tem 15 de largura por 25. Essa é a informação que eu recebi. Ou 30. Se não me engano é 15 de largura por 30 de comprimento. O cara fez até um... Plantou umas bananas, alguma coisa aí. Um vaso com babosa. Tem um pezinho de couve ali que está brotando. Quero ver essa churrasqueira aqui. Mais lixo aqui dentro, ó. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um local abandonado. Se gostou, compartilhe. Se inscreva aí no canal. E valeu. Até a próxima.